Música Até o dia 15 acontece na Baixada Santista o Mirada, o festival ibero-americano de artes cênicas, que este ano homenageia a Colômbia. Grupos de 13 países das Américas e também da Europa levam ao público espetáculos gratuitos e também pagos em diversos pontos da região. A programação completa pode ser conferida no site mirada.sescsp.org.br. Música Música